Senhoras e senhores vereadores, eu queria ocupar esse espaço para reforçar um convite para a audiência pública que vai ocorrer hoje à tarde para tratar sobre a questão das concessões de rodovias. O governo do estado, dentro do cronograma de implementação das praças de pedágio no estado, colocou dois momentos de participação, um que é a consulta popular que vai terminar no dia 18, que também é via online e o formato é completamente difícil de participar porque tem que baixar uma tabela do Excel, estudar o contrato, apontar os itens, então é na verdade bem complexo. E hoje nós temos então essa audiência pública que trata do bloco da Serra, que é o bloco 3, que ele vai começar às duas horas da tarde e a ideia dessa audiência, num primeiro momento o governo do estado apresentar, em duas horas praticamente, apresentar a proposta e na última hora ser uma hora de participação. Só que vejam que para participar, vai ser uma audiência online, vai ter que entrar no link, fazer a inscrição, na verdade tem que fazer a inscrição antes por e-mail, mandar inclusive foto do RG e depois entrar no link na hora, então quando iniciar. Então eu vi aqui várias falas sobre a questão da participação, de dificuldade de acesso a informação e aí eu fico pensando a dificuldade que será para as pessoas realmente que querem discutir o tema. Eu vejo que tem vários presidentes de bairro interessados e várias pessoas aí, lideranças da comunidade e que talvez não consigam nem se inscrever, porque é uma dificuldade muito grande. Fora, como eu disse, os dois canais de participação para tratar sobre a questão das concessões de rodovias, me parece que são mais canais pró-forma de fingir que quer realmente participação popular do que realmente garantir a participação, porque acho que nunca na história, acho que no Rio Grande do Sul, se teve canais de participação assim tão travados, porque para participar da audiência pública tem que mandar foto do RG, tem que fazer a inscrição antes, tem que mandar perguntas antes. Como que a população vai fazer pergunta antes e nem conhece o programa? Bom, vai ter duas horas de apresentação. Então, é todo cheio de regra e é muito difícil para participar. Então, eu reforço aqui para os vereadores, não só os que fazem parte da frente parlamentar, mas todos os vereadores que possam participar, que se organizem, porque afinal, pelo menos nós aqui temos as assessorias que possam nos ajudar a entrar nessa audiência, participar e falar um pouco em nome da nossa cidade, já que provavelmente serão poucas pessoas que conseguirão acessar, ainda mais no horário das duas às cinco da tarde, que é o horário que a população no geral estão trabalhando. Então, é algo bem difícil realmente das pessoas participarem. Vejam que as três audiências dos três blocos ocorreram, a primeira ocorreu na terça, segunda na quarta e a última então será hoje e as três audiências ocorrem às duas horas da tarde. Então, é uma participação completamente desassociada da realidade da população. A população não tem espaço para discutir que tipo, que modelo de concessão se aceita, que regras se aceita e isso é um grande problema porque nós não estamos discutindo os próximos 30 dias, nós estamos discutindo os próximos 30 anos. Talvez alguns de nós nem estejamos no final, não estejamos vivos no final desse contrato e a gente precisa, nossos filhos pagarão esses pedágios, então são várias gerações que sofrerão o efeito desses pedágios e que não estão sendo discutidos da forma mais adequada e com participação popular. Eu também tive a oportunidade de participar da atividade organizada pela UAB, pela Assurcom e pela Liga Serra, junto ali à RR-122 e a gente percebeu que a população realmente não está sabendo do tema e o que me preocupa é que passando esse projeto das concessões de rodovias, no ano que vem, que é o ano de eleição, não haverá cobrança, mas depois quando trocar o governador haverá cobrança de pedágio, estarão todas as praças ali e aí a gente quando vê já foi, já está pagando e vai pagar por 30 anos, então a gente precisa realmente entender que o momento de hoje à tarde ele é muito importante e cabe a nós participar desse debate e dar voz para a população, porque infelizmente seremos cobrados depois das nossas atitudes, das nossas participação ou por nossas ausências. Então, obrigada, seu presidente.